Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nosso de Cada Dia No nosso Claudinha Responde Terapia do Dia Teremos, gente! Deu uma refrescada boa! Ai, tô feliz, tô feliz! Nossa, que gostoso! Quem veio me ajudar hoje foi o marido, que tá vendo que vídeo vai ser um eu pedir Depois, vamos fazer ele primeiro, depois se der tempo a gente faz um outro que ele vai escolher e já vai deixar na reserva E já vou mostrar também o perfume que eu estou usando neste vídeo Vou começar a testar ele exatamente neste momento Acabei de tirar da caixinha, esse aqui da Inspirato Tá vendo que veio aqui na caixinha, ó? E ele é o Dior Addict Perfumão! Tá aqui, gente, eu só experimentei no dia que chegou Vocês viram aí a chegadinha, muita coisa linda a Inspirato mandou, né? Eu só experimentei aquele dia, deixei descansando e agora vou começar a fazer os testes Pelo que eu vi aquele dia Nossa! Perfumão, gente! Ou perfume gostoso, viu? Quem gosta de perfume pra essa época do ano, que seja elegante Que seja intenso, floral, vai amar Vai amar esse estilo aqui, viu? Mas depois eu falo tudo pra vocês Já vão deixando aí seu like Se não depois esquece Veja se está inscrito público Porque teremos sorteio semana que vem E aí como é que faz? Se não tiver inscrito público Não faz, não ganha Vejam o vídeo do sorteio Sigam todas as regras Nós vamos ler este vídeo hoje aqui Pra ver se tem alguma dúvida Pra depois, como eu falei Não ter choro e ranger de dente Né, Marisa? Sim Quem é membro Veja aquele negócio do cartão Atualizem tudo Atualizem tudo pra poder ganhar Concorrer aí A um perfume maravilhoso A sua escolha Então, Marisa, você já achou? Ah, esse foi, né? Foi fácil, né? Esse foi por ordem, né? Foi, esse eu... Não, na chicotada Chicotada Então eu vou fazer Participe do sorteio De dois perfumes a escolher E sem pagar nada Sem pagar Veja como faz Frete grátis Então eu digo A pessoa que ganhar Pode aproveitar o frete grátis E comprar mais um Porque, olha Vale muito conhecer Então vamos ver, Marido Quem veio Vamos ver se as pessoas Estão inscritas públicas Né, eu falei pro Marido Vamos ver isso hoje Porque dá tempo Da pessoa receber esse link Assistir E, né? Ai, gente Porque depois Eu não quero falar Que não tá sabendo Chega no dia lá Como é que faz pra ganhar? Tá lá no... Na hora do sorteio Como é que faz pra ganhar? Tá lá no Instagram Eu tô sorteando a pessoa Eu quero participar Né, gente? Então... Aí não, né? Aí não, né? Quem veio no ouro É a nossa querida vizinha Lilian Brandila Ah, Lilian Brandila Ela conheceu Maracujá Brasil Viu, gente? Ela conheceu E eu acho que ela amou Então... Eu acho que ela vai participar, né, Marido? Vai Não é boba? Com toda certeza Ela fala Bora, gente! Isso! Isso mesmo Eu quero ganhar O Fava Tonka Limão Siciliano Limão Siciliano e Neroli Cídrico Ah, olha Limão Siciliano e Neroli É um perfume assim Que o meu já acabou Gente, ele é muito, muito bom pro calor Ai, olha É fantástico O meu acabou Porque eu usei mesmo E que delícia Recomendo muito Quem gosta desse estilo Escolhe ele Viu? Um frascão ainda Nossa! E ela fala E ela continua Entrou uma fava Tinha perdido No meu comentário Ela colocou Fava Tonka Ah, tá! E ela rola de rir E vem a nossa querida Rosa Maria Moeda de morro Interage Sorrindo Esse Fava Tonka E chocolate Acredito eu Que não é muito Estilo da Lilian Pode até ser Mas seria assim A décima escolha em dez Não que ele seja ruim Mas eu tô falando Pelo estilo dela Viu, gente? É, porque ela colocou Na verdade Limão Siciliano e Neroli Ela entrou uma fava Limão Siciliano e Neroli Nossa, é maravilhoso Abraço, minha querida Boa sorte E ela vai receber Mais de um número Porque ela tem Participações Em outras modalidades Participações especiais Especialíssimas Então ela vai receber Mais de um Vai ter muita sorte Ali do lado dela, né? Vai chamando já aí, gente Abraço, minha querida No vi Ah, eu passei esse perfume ontem A filha quis passar também Ah, tudo que eu faço Ela quer fazer Chocolate Alegro De Ateliê Segal e Baruti Ah, que perfume gostoso Nossa, eu passei outro Mas eu fiz um ritual, gente Olha, ontem Olha, só chocolate Alegro Como é bom Como é gostoso, né? Vamos ver quem vê A Re Grunberg Na minha página aqui Não aparece escrita pública A Re Então dá uma olhadinha aí, tá? Ela escreveu Claudinha e chocolate Alegro juntos Que delícia! Mandou bastante risadinha Barrinhas de chocolate E corações Ai, que lindo Ai, mas é maravilhoso Esse perfume, né, gente? Se você não viu ainda Não se engane pelo chocolate Ele é muito mais que isso, viu? Dá uma olhadinha nesse vídeo Um abração, minha querida E veja a sua inscrição Aqui eu venho com a nossa Sortudíssima Rosilene, hein? Ah, vocês viram o vídeo Gente, vocês viram como ela é bonita? Vocês viram como ela é bonita? Aquela pele no colo Alcinha mostrando tudo Mulherão, hein? Olha Eu sou Júlio Iglesias Visse que bela mulher Que bela mulher Uma bela mulher Isso E ele tinha aquela canção, né? Pelo amor dessa mulher Pelo amor dessa mulher Oh, lindíssima Que bela Belíssima Isso E ela fala Dedos cruzados, gente Claudinha Vou escolher o limão siciliano E Merle Recomendo muito Porque é ideal Para dias quentes E sei que usarei muito Principalmente Para ir para a academia Outro que escolho É o Spice 2 Ele tem orquídea no colo E folhas de limão na saída Bem em Havaio Boa sorte a todos Eu quero ganhar, minha querida Ah, vai ganhar, minha querida Vai fazendo aí a sua, né? Sua, ó Pensamento positivo Então Esse do Spice 2, gente Ele já é fresco também O Spice 1 é mais invernal Mais invernal Um toque um pouco mais para o masculino Mas o Spice 2 Para todo mundo E é mais fresco Muito bom mesmo Nossa E a Rosilene aí Vai ganhar mais números Porque tem participação especial Pois é, gente Abraço, minha querida No vídeo Ah, tá Melhores inspirados em Chanel Só top Vem ver Vamos ver quem veio Érica e Rica Ah, veio aquele dia também Não está inscrito em público, viu? Então dá uma olhadinha aí Olá Por favor Alguém conhece algum contratipo do Chanel Allure Ou Sensuelle? Então O Sensuelle eu não conheço O Allure É... Ele tinha um da... Eu até tive, gente E eu amava aquele perfume da... Ah, e agora? Até o que eu fiz um vídeo dele aí Tá vendo? Pega de surpresa assim Sim É da Benetton Isso Um da Benetton É... A tampa dele Parece uma torneirinha vermelha Tem vídeo dele aí no canal É bem bonitinho É... Dos acabados que não tem mais E ele era muito Mas muito parecido Com o Chanel, viu? O Allure Não o Sensuelle O Sensuelle eu tenho Ele é diferente Mas com o Allure Como é gostoso Gente, eu queria muito Mais perfumes Allure Pra gente, sabe? Senti Porque ele é muito bom Um perfume muito elegante E esse da Benetton Era maravilhoso Se conseguir encontrar ainda por aí É... Vale, viu? Vale bastante Eu comprei um frasco grande E foi tudo Foi tudo mesmo Nossa Na capa eu tô até com uma carinha atriz Assim, sabe? Perfumes que estão me dando saudade Eu não tenho mais Ele é um deles Abraço, viu? Procura aí que você vai achar E ele é lindo Aqui eu vou com a Luana Souza Que veio no bronze Ela é inscrita pública Então já tá habilitada Isso E ela fala Praninê E vanil Família chipro frutado Boa sorte a todos E manda um coraçãozinho Tem vídeo dele aí, viu? Tem vídeo Dá uma olhadinha Se você tem Porque até lá Você tem tempo de mudar Se daí foi um Você colocou Mas pode mudar também Ou pode comprar junto Com o outro, né? Aí aproveita Então Dá uma olhadinha lá no vídeo É muito gostoso Gente, a gente tá com uns picos De energia hoje Tá indo e vindo Tô até com medo Vocês relevem, viu gente? Tô até com medo Mas enfim Vamos ver É, conforme foi Eu não faço outro vídeo É, vamos ver Abraço, viu, minha querida? Aqui eu venho com o nosso ursinho Não é aqui, querida? Agora? Ah, é você O ursinho agora Perdão, Juliana Vai pra deixar no suspense É, piquei pro Sobeira No vídeo Ah, aqui Top 3 perfumes nacionais Com cheirinho de chocolate Ai, que delícia Quem veio? Ah, é Grunberg Que delícia tá passeando Amo esse chocolatinho Da desviar Ai, ele é maravilhoso Ele é maravilhoso mesmo Sou fã Ai, como eu gostei desse perfume, viu? Ele é bom, gente Ele não é doce enjoativo Apesar de ter chocolate Ai, olha É lindo Eu adoro café bistruta Café bistruta Mas tu ama também Nossa, cada coisa linda, né? Sim Abração, viu, minha querida? E aqui agora eu vou com o nosso ursinho Ah, agora vamos com o ursinho Olá, Caldinho Não sei se eu participo Porque as regras são muito difíceis Ah, difíceis Tem que pegar uma apostila Eu vou vender, inclusive Apostila de concurso Pra poder participar desse sorteio Verdade Aí ele fala Claro que eu quero um maracujá Brasil Olha, eu ia aqui Trava a língua Claro que eu quero um maracujá Brasil E já lançaram o Spice 3 Olha que maravilha Ah, logo tá aí, então É Eu escolho o Spice 2 Por ser um floral madeirado Especiado Compartilhado Também quero celebrar as especiarias Boa sorte, meu povo Sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte Só tem Quem acredita nela O nome do Claudinho Sorte Tem quem acredita nela Pois toda sorte Só tem Quem acredita nela Nossa, essa música antiga Não adianta ir na igreja Rezar e fazer tudo errado Fernando Mendes, né? É o Fernando Mendes? Fernando Mendes Pois é, gente Pois é Uma das mais belas canções Culturas Culturas do Claudinho Muito talentoso Muito Abraço, viu, meu querido Boa sorte E Julinho também ganha Mais de um número Ele ganha vários Viu? É, porque é um Participações especiais Como que é? Special bear No vídeo Madame de Jean-Paul Gaultier Resenha do Um perfume da Idem Um que foi Escrita que mandou pra mim E eu fiz o vídeo dele Gente Faz um tempo já, hein Faz um bom tempinho Vamos ver quem veio Leonora Werger Olha Lindo nome, Leonora Não é escrita pública Pelo menos pública não tá, viu? Uma rosa metalizada Único perfume doce Que gostei Pois não era enjoativo E misturava com o cítrico Infelizmente Seu Jimi assaiou, né? E ele não é um perfume doce Né? Ele tem um cítrico ali Realmente Que dá um bom equilíbrio O comercial dele Era maravilhoso Hoje estou com o Le Male De Ives Le Male É mais marcante É Se for o Le Male Que eu tô pensando É bem diferente dele, né? Mais marcante mesmo Um abração, viu? Aqui eu venho com outro especial Que é o nosso querido Vini Hum Maravilhoso Ele falou Oba Eu quero flor de lótus e rótus Ah Um chip floral Maravilhoso Hum E o Vini também Vai ganhar mais de um número Vai ganhar mais de um número Né, meu querido? Abraço E boa sorte No vídeo Resenha Ohana Kameala Pera e Frisia Inspirada em English Pera e Frisia Da João Malone Ainda eu coloquei na capa Que perfumão é esse? Ohana Kameala Porque é um perfumaço Quem gosta desse perfume Vai amar Vamos ver quem veio É... De Jani Lopes Jani Lopes Perfumão demais mesmo Eu fiquei chocada Olha Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso Recomendo que vejam o vídeo Eu fiz uma comparação também dele Deem uma olhadinha aí E olha, gente Quem gosta desse estilo Vai amar, viu? Minha querida Jani Não tá escrita pública, tá? Dá uma olhadinha aí, viu? Um abração E seja muito feliz com o seu perfume E aqui mais uma especial Nossa Fabiana No Ray Ah, lá, ó Olá, Claudinho Eu vou querer o Coro Lounge Porque adoro a nota de couro E li que tem um certo frescor E é compartilhado É Ele não tem um frescor Ele tem um lá no meio Mas ele é um perfume mais pra época fresca Sim, e é gostoso E marido tem usado É mais pra época de inverno, né? É, épocas mais frescas Ambiente mais fresco Ele tem algum toque de fresco ali Mas o que predomina nele São as características do couro, gente Então tem que ser uma época mais fresquinha E fixação monstruosa Nossa, na pele do marido Ele, gente, ele passa e sai e volta e vai E ele tá cheirando ainda É de banho a banho na pele dele, viu? Maravilhoso mesmo Ele ficou apaixonado, ficou pra ele Sim Apesar de ele ser compartilhável, mas ficou pra ele Aí outro igual é o Figo Soleil Figo Soleil Que estou doida porque adoro a nota de Figo É, esse Figo é bom Isso E ela também vai ganhar mais números Vai ganhar mais de um número, né? Olha lá, gente Boa sorte Abração No vídeo Kenzo Medley Ai, que delícia Que vontade que me deu de usar esse perfume, gente Kenzo Medley Pena que já saiu de linha É um perfumão fora do radar Vem ver Gente, eu tenho uma playlist aí Tem um vídeo, né? De perfumes fora do radar Tem, acho que umas duas já De perfumes que você não encontra por aí, sabe? E ele é um deles que não Olha, gente, que perfume gostoso Vamos ver quem veio Sandra H Que aqui também não diz que é inscrita pública, viu? Oi, perfume nosso de cada dia Oi, Sandra Eu amo esse perfume perdidamente Ela pôs Só que agora Não consigo encontrar de maneira nenhuma Você sabe onde encontro? Porque o meu já está no fim E colocou a carinha muito triste E olha, gente Eu, assim, entendo realmente Por que que tá triste Porque é um perfume Que eu não queria ficar assim também Eu não sei Eu sei que quando eu comprei ele Foi na Perfumar Uns tempos atrás ainda tinha Mas se você entrar em contato com eles Talvez eles trazem pra você E o preço deles é muito, muito bom Então, conversa lá, viu? Conversa lá, Perfumar É um grupo fechado Que vem de perfumes lá no Facebook Tem um site também Mas eu vou mais no grupo mesmo E amanhã, né? É sábado agora, né? É, tá mudando Eu não sei mais agora Parece que ia mudar de novo É, porque se eles voltarem pro domingo Então, dá uma olhadinha, viu? Porque lá vale muito sem investir É tudo de confiança Um abração, boa sorte E depois você coloca, tá? Um abração E aqui eu vou com mais uma especial Nossa querida Rosa Maria Moia de Mó Ah, vamos lá Oi, Claudina Vamos de coro lá um dia Ah Floral Amadeirado Aromático Que traz a proposta de conforto Após um dia longo de trabalho Versão tranquila E contemporânea do coro E ela mandou os corações Boa sorte pra todo mundo E ela também vai ganhar a número a mais Vai Não sei se ele é tão tranquilo assim, hein? Olha Eu não sei se é porque o nosso Tá Nossa É, tem que Eu passo Eu não acho ele assim Tão tranquilinho Depois de um dia de trabalho Ele ser relax Não é não Esse coro aí Não é aquele coro denso Forte, amargo Old school Mas ele é um couro, né? Então Ele é macio Ele é veludado É como se fosse uma camorça É, mas Não vai muito assim Porque ele é um Ai, aquele Não é não Tem outros mais leves que ele Abraço, minha querida Boa sorte No vídeo Ah, aqui Quais perfumes escolher? Qual é sensual? Fresco? Ah, um vídeo que eu fiz É do Ateliê Cegal e Baruti Dando algumas dicas Pra quem nunca sentiu nenhum Cegal e Baruti É, saber Você é mais masculino Você é mais feminino Você é mais fresquinho Você é mais docinho Então eu fiz esse vídeo aí Dá até pra fazer mais, viu? Porque já chegou outros E olha Ai, cada perfume Gente Eu vou falar Acho que vou falar dele amanhã Esse fim de semana Eu não quero falar de um Ateliê Cegal e Baruti Gente Porque olha Nossa Quem gosta de perfume fresco Vai amar Quem gosta de perfume mais intenso Vai amar Fiquem de olho aí, viu? Porque, nossa Vale muito Vamos ver quem veio Bianca Cianureto Aí ela já é escrita pública E ela pôs um oi assim, ó Vim fazer meu dever de casa E pra poder comprar meu perfume do Ateliê E arrasar E colocou corações Ah, ela tinha pedido aquele dia Nossa Ela queria um perfume feminino Eu não lembro Ela não falou Eu queria saber qual que seria, né? O estilo dela Mais fresquinho Se ela quisesse um bem Chegando Tem o Cleópatra também Que é só perfume Você não pode passar a borrifar, não Ele é óleo Você tem que passar aí Ficar numa borriga Senão você bate e morre O Beso de Lange Tô pensando nisso Nos perfumes que eu usaria hoje Num tempinho mais fresco Gente Aqui tá dizendo Que tá a 20 graus Assim Eu acho que tá um pouco menos Porque tá ventando Mas esses dias atrás Tava mais frio Hoje, ó Pode ver que eu tô até com a manga aqui Mais leve Esses dias atrás Tava mais frio Viu? Mas já dava pra usar Já dava pra usar Esses que eu tô falando Nossa Perfumes lindos Lilac, lilac Ai, coisas lindas, viu? Abraço, minha querida Depois você conta, tá? Aqui eu vou com o primeiro comentário Da Mayane Chalup E ela tá escrita por aqui Ai, que bom Vai ganhar número Vamos ver se ela comentou direitinho Opa, vamos lá, né? Ai, eu fico tão contente Gente, que eu até esqueci Oi, Claudinho Que delícia de sorteio Vou de Figo Soleil Uma fragrância fresca Solar e sofisticada Amo florais frutados Boa sorte, pessoal Boa sorte Fez direitinho Agora tem que estar presente no dia Do sorteio Sim Tem que estar presente lá no dia do sorteio E ficar puxando muito a sorte pra você O Figo Soleil é um perfume muito frutado Gostoso É... Não sei se eu consigo usar no calorão Mas é um perfume que a gente consegue usar De janeiro a janeiro, viu? Nossa, muito bom Boa sorte Abração Seja muito tempo No vídeo Oh, delícia Petalhe de rosa Da Adele Aquele perfume Chanel Maravilhoso Fresco Com cheiro de maquiagem elegante Quem veio foi Rosa Maria Moia de Move Né? Que ela é inscrita pública Ela é membro do canal Então se ela participar do sorteio Ela vai ganhar mais de um número Ai, fica aí de olho, né? O que ela escreveu? Vi no site E não resisti Rosas e Atalcadinho Chanel Ah, louca pra conhecer Ele mandou corações Minha querida, espero que você tenha usado o cupom do canal Pra você ter desconto Com desconto faz em vez Se for fazer à vista Tem mais desconto ainda Você vai amar esse perfume Se você gosta desse estilo Você vai amar esse perfume Ele é maravilhoso Nossa, faz um tempo que eu não uso Eu tô testando coisas da Adele Aí, gente E eu não tenho usado Ai, que vontade, viu? Ai, que vontade de usar Que me deu agora Esse rosa Olha Hum Acho que vou usar hoje Sim Porque com desconto é mais gostoso Com desconto é mais gostoso, né, gente? Então Depois você conta Prima querida Conta o que você achou Ele é muito bom Ai, por falar em desconto é mais gostoso Like pra Claudinha Tem que ser agora Não podemos esquecer Achei que o marido ia deixar passar, gente Não, você viu que eu demorei, né? A memória randa Abraço É que hoje eu não fiz aquelas observações de início É, verdade Eu fiz, né? Isso mesmo Então Aqui eu vou Sou eu agora? É Eu vou aqui com a nossa querida Kátia Vianda A Kátia Se for sorteada Se for sorteada Escolha o fava tonka e chocolate Oriental amadeirado Boa sorte E beijinhos com glitter Para a senhora Que delícia Adoro Adoro, minha querida Adoro Abração e boa sorte Ela já é inscrito Tá mais esperta que o inglês No vídeo Oh, coisa linda Free Antance Resenha de comparação Ohana Kameala Gente, é o Free Antance É aquele mais sensual Ah, ele é muito bom Adoro o Free Antance Adoro o Libre Intense Não, no caso da Ohana É o Free Ficou o perfume gostoso? Gente, vamos ver quem vê Dominique Oliveira Dominique Oliveira Não está em inscrição pública Tá uma olhadinha, viu? Tô na dúvida Entre esse e o da Valentino Viegas E colocou até um suorzinho Veja a resenha dos dois E veja se alguma coisa ali Faz você prender pra um lado Ou pro outro, né? Veja aí Veja os cupons de desconto O que é melhor pra você Veja a frete Veja tudo Valentino Viegas O cupom de desconto Claudinha E o Rana Kameala O cupom de desconto Perfume Nosso É tudo maiúsculo É Então veja o que é melhor pra você Tá bom? Porque os dois são muito bons Os dois são muito bons Aí vai variar do seu gosto aí É Porque na verdade Se tivesse dois textos Seria uma interpretação de texto Como são dois vídeos Seria uma interpretação de cheiro Interpretação de cheiro Isso Eu também Mas eu gosto muito do dois O quatro é o mais docinho de todos Ai como eu gostei Um é maravilhoso também Boa Excelente escolha Boa sorte Viu? E ela fala Então Tangerina Petit grain E bergamota da calabra Isso Fragrância cítrica Floral Ela manda quatro corações Boa sorte pra todos nós E trevinhos da sorte Sabe que belezinha Fez certinho Abração Tá vendo gente? Não é difícil Não é difícil Tem gente que sofre Abraço Viu? No vídeo Ah Tá Comparação Prada em fusão De iris Vezes o mulher De amaca Paris Muito perfeito Muito parecido Teve gente que falou Uns tempos atrás Que achou ele sintético Não achei nada disso Gente Achei ele muito parecido Mas aí vai de pele Aí vai de Do olfato da pessoa Vai um pouco também Do preconceito com a amaca Não sou parceira da amaca Não tenho obrigação Aliás Nunca tenho né Mas as pessoas acham Que a gente tem Eu falo É muito bom É muito bom E verdade Nossa obrigação É com a verdade É verdade né gente Não tem obrigação nenhuma De ficar falando Amaca é boa Tá vendo? Não é gente A amaca é muito boa Pelo menos Nesse mulher aí É muito parecido É Então Vai aí né Também um pouco Da boa vontade Eu acho Vamos ver quem vê A rosa Maria Já pedi um vídeo Já pedi dois É aquele pequenininho né Logo porque a sua opinião É muito importante Para nós Olha Tô até vendo A sua opinião É muito importante Para nós Obrigada Obrigada pela ajuda Então o Dalhanna Vem contar E o Dalhanna É maravilhoso Mas em termos de fragrância Naquela versão ali Ele não foi inspirado Ele não foi inspirado Foi inspirado em outra É sincericídio aqui gente Vou fazer o que né Um abraço minha querida Depois você compra Aqui eu vou com a Simoni Eu acho que deve ser Simoni Porque tem Y Tem Y né Então eu vou de Simoni Numa Outra oportunidade Se eu estiver falando errado Se for Simone né Sim O importante São dois nomes lindos Sim sim E a nossa Simone falou Que é escrita pública Escrita pública Olha Sou apaixonada Por perfume chip Floral Gostaria de ganhar O Flor de Lota e Rodas Ai Ah Claudinha Ainda ganha esse sorteio Manda quatro trevinhos Vai torcendo minha querida Já vai pensando desde hoje É quinta-feira o sorteio Vai pensando desde hoje Fica pensando nele Sabe Fica ali Namorando ele Porque pode ser Que seja o seu dessa vez Vamos torcer né Boa sorte No vídeo Meus contratipos do Delina Comparação e sincericídio Vem ver Esse daqui É a parte dois Tem a parte um E tem a parte dois Viu Vamos ver quem veio Da Inata Da Inata Claudinha E ela é escrita pública Claudinha Amo suas resenhas Oh minha querida Muito obrigada Sou super influenciada Tá vendo a responsabilidade Que a gente tem de falar Da verdade Você tá vendo O que que adianta eu ficar falando Nossa esse é Ai a pessoa vai lá E não é né Porque as vezes assim Coisa da pele Uma diferençazinha de pele Olfato Tudo bem Mas tem gente Mas tem gente que Tem gente que olha Complicado né Ai a minha obrigação É falar Muito obrigada Pela confiança Viu minha querida Fico muito feliz Ela mandou risadinha Em coração Abraço Viu Aqui eu vou falar O comentário Da nossa especialíssima Vanessa Saraujo Que é Novamento Ah é Novamento Já vai ganhar Mais de um número Olha lá Se fizer valeu Ou apoia-se Cada um vai dando Mais um número Viu E ela fala Boa noite Claudinha E pessoas lindas do canal Que delícia Sorteio Ela sorri Vou de maracujá E baunilha Um floral frutado Gourmand Adoro Beijos e boa sorte Pra trazer Ela manda a piscadela Isso Eu tinha um Duplicado Gente Vocês lembram E eu pus No sorteio Só pra membros Lá no começo Lá no começo E foi esse Que eu sorteei Né Olha que legal Agora Quem sabe Outro sorteio Vai ser dele também Muito bom Muito bom Viu Boa sorte Minha querida Um abração No vídeo Panther Johanna Kameala Inspirado em La Pantheir De Cartier Um La Pantheir Pra chamar De seu Temos Johanna Tem É perfeito Maravilhoso Ai que vontade De usar Hoje É complicado A gente quer usar Tem pouco frio Pra muito perfume Bom É igual Aquele Quadro Do Chicoanês O Ranapode O Ranaté O Ranapode O Ranaté Vamos ver quem veio A Rosa Maria Mãe É de nove Hoje Dezesseis Dezesseis Do Seis Ai que dia é hoje Dezesseis Do Seis Olha-me Que dia você escreveu hoje Treze graus Em São Paulo Olha A gente tá precisando Mudar pra São Paulo Porque aqui não faz Treze graus Gente Ai Sou chateada A hashtag Ponto 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 Mas sim O pior Gente É que deu Essa refrescada Porque teve Cinco anos Lá no Rio Grande do Sul Que teve até morte Chegou a alagar Algumas coisas Aqui em Santa Catarina Também Eu quero só frio Eu não quero essas coisas Enfim É Treze graus Em São Paulo Com aquela garoa Típica Esse dia Meu marido Falou da garoa Por que garoa Então aquela chuva Ele falou assim Olha parece aquela chuva De São Paulo Quando a gente era criança Porque quando a gente era criança Era diferente O clima lá em São Paulo Né Era terra da garoa mesmo Estou usando Meu panter Ai que inveja Meu cotovelo está assim Páqui 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 É uma rosa rumorosa Né E me sentindo A rainha Da coisa toda Mas é pra se sentir Mesmo Olha o perfume Pão Gente Nossa Faz tanto tempo Que eu não uso Que delícia E colocou até uma coroa Merecidíssima Beijo Claudinho E pessoal do canal E mandou um bichinho Aqui Ah que linda Abraço Minha querida Ai seja muito feliz Eu acho difícil Não ser feliz Mas Ai seja muito feliz Com o seu pão Maravilhoso Aqui eu vou com a Paula Camerini E ela é inscrita pública Vamos lá Vamos ver o que ela falou Ela falou Cláudia Meu favorito É o groséria negra E pera Ah ele é maravilhoso Gosto bastante também Nossa Ai gente Vocês estão Caprichando E eles foram bonitinho No site Fragrância com fundo Generosamente Gourmão Feminina Alegre Sofisticada Envolvente Remete ao glamour Família Oriental Floral E mandou três corações Todo mundo Tá vendo Tudo direitinho Assim mesmo Gente É assim que tem que fazer Com certeza a própria Nossa querida Rosa Ela pôs lá Do site Sim Sim Ai que legal É o que eu falo Nosso coro lá Tá potencializado É Nossa tá potente Abraço Boa sorte No vídeo Ah Aqui Ah Os perfumes Do sorteio Anterior Que chegaram Na casa Da Rosilene Que a gente Falou aí Ela fez o vídeo Gente Deixa eu contar pra vocês Ela fez esse vídeo Faz tempo Né Aí teve uma Ela mandou pra uma plataforma Que não baixava Que não sei Ela mandou de novo Baixei tudo direitinho Aí eu editei ele Né Que eu gosto de fazer Aquelas coisinhas Acredita que o YouTube Não liberou Que coisa O YouTube não liberou A gente falou Que tava Não sei o que Das regras Não sei o que Que eles viram ali Eu tive que pedir Pra eles analisarem Demoraram uma semana Aí depois É que Não Não Está tudo bem Está tudo certo Não é demais Era pra ter feito Esse vídeo dela Há muito tempo Não Mas é incrível Mas fizemos E tá aí Fiz com muito carinho E eu vi Que ela gostou E eu fiquei Tão feliz Quem não viu Dá uma olhada Gente Ela pegou Três E ganhou um monte De amostrinha Não Que legal Viu Que legal Fiquei super feliz Fiquei super feliz Viu minha querida Nós aqui Ficamos assim Nossa Que gostoso Né Pessoas que a gente gosta Assim Ai adoro Gente Se pudesse Dar pra perguntar Cada um Ai vamos ver Então aqui Quem veio no vídeo Dela Quem não veio Vai lá Comenta Porque ela merece A nossa garota de ouro Revendedora Avon Vamos ver Quem veio no ouro Foi a Roberta Coelho Betta A primeira ganhadora Do canal Fez oito mil Quando fez oito mil Ganhou o Chanel Né Ô delícia E ela veio prestigiar A Rosilene M Ela escreveu Uhul Parabéns E mandou coração E festinha Ah minha querida Abraço pra toda a família Aí Viu Com esse sotaque lindo Aqui eu vou com Lázaro Isabel Que é escrita curta Ah maravilha Vou escolher O Coro Lounge Olha o Coro Lounge Gente o Coro Lounge Fazendo um sucesso Que maravilha Olha lá Um floral madeirado Aromático Sendo uma fragrância Versátil É versátil Mas assim Não dá pra usar No calor hein gente Ai 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 Não dá pra usar No calorão não Tá É versátil Mas Tem até um certo Ponto aí né marido Sim O que é importante Ele é potente O custo benefício É sensacional É muito potente E cremoso Tem um adocicável Ele é velutado Sim 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 Abraço minha querida Boa sorte Na prata Valine 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 Buzanello Ah Tá aí viu Que linda Tá aí também Que legal Claudinha por favor Veja se está constando Minha inscrição Como pública Porque acho que agora Resolvi o problema Mandou uma carinha Tá certinho Beijos grandes Pra todos vocês E mandou corações Tá assim viu Tá dizendo Se é inscrita Publicamente Há um mês Olha Agora o YouTube Acertou com você Viu Que bom Minha querida Um abração Aqui eu vou com Eudaline Lobato Eudaline Lobato Ela está Com inscrita Pública Vamos ver o que Falando aqui Eudaline Oi Claudinha A Maria Ganharam o Spice 2 Floral amadeirado Especiado Que tudo Ah ele é Boa sorte galera E beijos Você vê Que linda Só pelo que tudo Já Ele é fresco E gostoso Vocês vão amar Esse perfume Nossa adoro Abraço E boa sorte No bronze Katia Viana Colocou Fogos De artifício E escreveu Parabéns Ah que linda Um abraço Minha querida E a inscrita Pública Também Há dois anos Olha Vai mais um você Por favor É O nome Vixe menina É você Vixe menina É Vixe com x Vixe menina Você Muito bom Não está inscrita Pública Vixe menina Vixe menina Se inscreve publicamente Vem participar Aí dos sorteios Primeira coisa Vem participar Dessa turma Maravilhosa Ela colocou Ih Colocou Corações rachados Oh meu Deus Ah Marília Que será Que será Hoje Nossa Que legal Assim Gótica Gente É um comentário Gótico Que temos aqui Hoje eu moro Praticamente Praticamente Dentro de um cemitério Dentro de um cemitério Dentro de um cemitério É Zelador Será que é aquelas Casas de zelador Que tem Porque tem né O pessoal Fica lá Porque as vezes Precisa ir à noite É né Pode ser Mais um dia Eu vou ter Minha casa própria Vai Vai sim Pense desse jeito Que vem Minha querida Vem sim Viu Ai olha Ela mora Dentro de um cemitério Será que é porque o lugar É muito É Afastado Isolado Será que é cemitério mesmo Será que é O campo santo Será que é Alguém é zelador Também Então pode ser Isso que eu falei Pode ser alguém Que cuide ali Ai que interessante Dá um pouco de medo Mas dá pra dormir Ai então é cemitério mesmo Então é cemitério mesmo Colocou chorinho E muitos corações Vai dar tudo certo Viu minha querida Vai dar tudo certo Leve isso como um momento gótico Um momento É Diferente da sua vida E que tudo passa Né gente Infelizmente Coisas boas passam Mas as coisas ruins Felizmente Também passam Tudo tem sua compensação Isso esse momento Seu vai passar Viu Passa da maneira Mais serena possível E assim Olha É É aquilo que a gente fala Lá tá tudo quieto Né Os vivos é que são o perigo Os vivos é que faz os mortos Falar Sim Então Precisa ter esse medo Eu sei Porque tem toda uma Né Não tem como O consciente coletivo É forte Mas pensa desse jeito São os vivos Que são os terrores Viu Abraço minha querida E boa Mas muito boa sorte Pra você Sua vida mude Do jeito que você Sempre se amou E começa Sendo inscrito do canal Quem sabe Se já é sorteado Comenta naquele vídeo Ali Já começa a ir mudando Quem sabe Suposto a sorte Não sei gente Vocês sabem Que eu jogo tudo Pro universo Né Eu queria acatar E devolver Pra mim E pra vocês Eu fico muito feliz Muito feliz Abraço Viu minha querida Aqui eu vou Com a nossa querida Rosângela Peps Rosângela Peps Vamos ver o que a Rosângela falou Eba Claudinha Mais um sorteio Eu gosto de limão siciliano Algo mais fresco Vou torcer muito Pra eu ser a ganhadora Uhul E manda coraçãozinho E felicidade E ela é inscrita Ela tá inscrita Ah Boa sorte então Viu Boa sorte Abraço Chique Fabiana Murray Olha lá Nossa queridíssima Queridíssima Ele escreveu Que maravilha E mandou foguinhos Isso é bom Fica contente Com a alegria dos outros Olha É Gente É outra coisa Isso chama Isso traz um imã danado Pra pessoa Fabiana Murray Minha querida Comenta Ela comentou já Com certeza Comentou né Não porque agora Me deu um João chamando Vai chamando Um abração Viu Aqui eu venho com a Daniela Alves Daniela Alves Que tá inscrita Pública Maravilha Então vamos lá Bom dia Claudinha Na torcida Pra ganhar esse mês Se eu ganhar Quero o Lohangerie 3 Ah Aquele mais Flor de laranjeira Ah Ele é mais Flor de laranjeira Olha Pois me falaram Que ele tem um toque Mais floral Ou Floral Ou flor de lota E rosas Porque é um perfume Com rosas no meio Ah Esse flor de laranjeira Esse 3 Ele lembra muito Só que ele tem Um requinte a mais Né gente O flor de laranjeira O da O ilia Flor de laranjeira Da Natura Então se você gosta Daquele ilia Você vai gostar Desse também Viu Então põe bem Isso na sua mente Não é a minha Flor de laranjeira Predileta Mas ela é gostosa É que não é a minha Né Aí eu gosto pessoal Falando tecnicamente É um perfumão Não é a minha Flor de laranjeira Predileta Por isso Que eu sempre falo É um perfume Muito gostoso Viu Tomara que você consiga Um abração Boa sorte Vanessa Rosa De Araújo E já é Né Já é escrita Ele mesmo Né Que ela tá aí também Né Escreveu parabéns Aí ó Vai chamando Pra você Vai chamando Um abração Aqui vou com a nossa Queridíssima Patrícia Moreira Pet Moreira Nossa Pet Especialista Que também vai ganhar Vai ganhar mais De um número Oiê Claudinha Lindezas Se ganhar Gostaria do Lorangerion Irmão de vários Corações Maravilhoso Eu gosto muito também Um mais floral Ai que delícia Abraço minha querida Boa sorte A Izzy Fomegante Inscrita mais de ano Né Inscrita pública Mais de ano Né Boba ela não é Muito legal o sorteio Porque podemos conhecer As pessoas Além de fotos É verdade né A gente vê a foto Por exemplo Da Rosilene M Tá bonita Mas ela no vídeo Ela brilhou Né Ela resplandeceu Tava luminosa Ai eu olhei com tanto carinho Eu vi tudo isso E muito mais Viu Mulher linda E você imagina Se ir pessoalmente Pois é gente Ah nossa É verdade né Quando as pessoas Mandam os vídeos A gente conhece Vê o jeitinho Escuta a voz Que a gente não escuta É muito bom né A gente vê a pessoa Num todo Assim é muito bom Parabéns Rosilene Abraços E mandou aplausos E borboletas Ai vai chamando Vai chamando Abração Aqui eu vou com a Lili Dream Lili Dream Olha Tá escrita pública Lili Ah muito bem Bom dia Claudinho Vou de maracujá e baunilha Floral frutadinho gourmand Manda quatro corações Amo e manda festa Ele tem um adocicado sim Gostoso Sem seijo ativo Tem um frescor É muito bom É muito bom Viu Boa sorte A Patrícia Moreira Veio aqui também Oi Rô Olha lá Olha lá a intimidade Oi Rô Curta seu perfume Com carinho E muita saúde E mandou Corações E fogos de artigos Pois é gente Pois é Olha É sincero A gente sabe que é sincero Por isso que vai acontecer Né minha querida Um abração Aqui eu vou com a Tira o nome direitinho Com a Fabi Brisa Fabi Brisa Que é escrita Pública Ai que bom Não vem ninguém Se inscrito Que bom Gente Ai que maravilha Quero esse povo todo No dia do sorteio É E ela fala Adoro cítricos florais Claudinho Minha escolha É o limão siciliano E nero Fresco e leve Com saída cítrica Flores como nero E flor de laranjeira Gerano e fresa No corpo E fundo ao miscarado Embalado Com vetiver Patiolins Perfeito para o calor Ah ele é Perfeito para o calor E é gostoso Gente como é bom Eu vou comprar um Para mim Porque o meu acabou Gente E eu quero um Eu quero daquele grande Eu vou comprar um Para mim Ai decidi Entrar o calor Eu vou comprar Abraço Minha querida Boa sorte Kit Carson O Kit Kit está me devendo Uma explicação O marido não sabe Ele não estava aqui Aquele dia Eu não sábio É O marido assistiu o vídeo Mas acho que não chegou Naquela parte do Você não terminou de assistir ainda Não Quero uma explicação urgente Kit Vamos ver hoje O Kit não se Não participa Viu gente Porque ele mesmo falou Se eu ganhar Eu vou Presentear de novo o canal Então vai ter que ter Outro sorteio Então ele já Nem faz Por mil vezes Que um mineiro fala Por mil vezes Que um mineiro fala Vamos juntar os trem Vamos juntar os trem Vamos juntar os trem Não tem sotaque É diferente Ai vamos juntar os trem Eu estava vendo um homem Falando esses dias Ele falou assim Por que você está falando a verdade É muito legal É muito legal Vamos juntar os trem Que a querida Rosilene Me aproveite Seus cheirosos Muito bem Isso mesmo Abraços Like dado E abraços a todos Por terem participado Muito bem Kit Isso mesmo Isso mesmo Abraço E você veio aqui Vou com o Kit Vai o Kit também Kit também Né Espalhou aos quatro cantos O maravilhoso Dadá O maravilhoso Dadá O maravilhoso Dadá Dadá maravilha será? É porque maravilhoso Dadá É Dadá maravilha Deve ser Então espalhou aos quatro cantos O maravilhoso Dadá Claudinha faz gol de placa Com esses sorteios da Maracujá É jogador O Dadá maravilha Ele que falava Não me vê que a problemática Que eu tenho a solucionática Ele falava que Duas coisas Três coisas Paravam no ar Helicóptero Beija-flor E o Dadá E o Dadá Nossa Gostei Kit Gostei Boa lembrança Do Dadá maravilha E ele fala Abraços Like forte E abram alas Para a Dona Sorte Para a Dona Sorte Abram alas Para a Dona Sorte Ô maravilha Todo mundo aí Abram alas Para a Dona Sorte Chama mesmo Que ela vem Fique feliz Com a alegria Das pessoas Que ela vem Pense coisas boas Ela vem Ela vem sim Viu Tem hora que é difícil É Mas ela entende também Que somos humanos E temos fraquezas Mas se a gente conseguir Sabe Pelo menos um pouquinho Por dia Pensar uma coisa boa Que não seja só para nós Que seja para outros Ela vem Viu Pode ter certeza Aqui acabou Marinho E eu vou finalizar aqui também Aqui acabou com o Rodrigo Lima Rodrigo Lima É o primeiro comentário Ele está inscrito público Ai que maravilha Comente sempre Viu Quem chegou agora Para comentar Seja muito bem vindo Muito bem vinda Comente sempre E já vem se inscrevendo Publicamente no canal aí Tá E ele fala Boa tarde Claudinho Se eu for sorteado Escolha o Fava Tonka E chocolate Um oriental amadeirado Muito obrigado Muito gostoso Nossa ele até rimou Sim 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 Um oriental amadeirado Muito obrigado Que legal Que isso seja um sinal de sorte Para você Viu meu querido Então todo mundo aí Que já comentou Logo logo Semana que vem Eu vou mandar Na resposta Porque hoje vai esse link Mas depois vão os números Nesse mesmo link aí Tá Então fiquem de olho Nos seus números E quem for comentar Ainda está assistindo o vídeo Não assistiu O do sorteio Não está sabendo agora Está vendo esse vídeo Do Claudinha Está entendendo Vai lá Comenta Que a gente vai ler também Tá bom Se tiver alguma dúvida Assista novamente o vídeo Para entender tudo direitinho Vocês viram que é fácil Fácil, fácil Todo mundo que está ali Agora Tem chance Está apto a ganhar A próxima exigência É estar ali Na hora do sorteio Olha só Só Aí fica a parte mais difícil Né Você foi sorteado Aí você vai escolher Essa é a parte mais difícil Olha Nossa Vamos parando por aqui Falta mais um Ah tem mais um É que você falou Que tinha acabado É Eu vou terminar aqui Com a querida Raquel Gonçalves Raquel Gonçalves Ela é escrita pública E está com um lindo bichano Ah Olha que belezinha Lindo Vamos ver o que a Raquel Falou Oi Claudinho Tudo bem Espero Espero que sim Eu gostaria de ganhar muito perfume Pralinê e Vanilla Ah Né Por causa do caramelo E da flor de laranjeira Sim Adoro perfumes adocicados Ansiosa para o dia do sorteio Um forte abraço Ela manda um rostinho amoroso Ai boa sorte Minha querida Olha quinta-feira Gente só se acontecer alguma coisa mesmo É que não vai ser na quinta Mas eu aviso Quinta-feira dia 22 Inclusive aniversário de casamento Dos meus pais Gente Gente Eles vão fazer Cinquenta e cinco anos Olha Cinquenta e cinco anos de casado Gente do céu Nossa Que vida Que coisa né Olha Então vai ser nesse dia Né E Então vocês fiquem né Vamos lá Fica ali Vem fazer parte da turma Vem testemunhar Né A lisura do sorteio Né Que eu acho isso muito importante Então eu espero vocês todos Né Avisa as pessoas aí Para comentar também Quem você sabe Que é inscrito E não comentou ainda Tá bom É Acabou É hora de dizer tchau É hora de dizer tchau Né Muito obrigada por tudo pessoal Um abração Para todo mundo E até o próximo vídeo do canal Vejo com nós De cada dia